O último capítulo do livro do profeta Joel relata a libertação que Deus faz de seu povo como resultado do arrependimento. O profeta apresenta os julgamentos de Deus contra os inimigos do seu povo. Fica claro que Deus será conhecido em seu julgamento. E como resultado da manifestação de Deus, bênçãos virão sobre seus filhos e filhas. O texto pode ser sintetizado em quatro grandes tópicos. Um, a corte. Nos últimos dias, Deus convocará as nações para a corte suprema e as julgará pelos pecados cometidos contra seu povo. Versos do 1 a 8. Segundo, a colheita. Deus chamará as nações para uma guerra santa e nesta peleja meterá foice para aceifar os ímpios que estarão maduros para o juízo e ao mesmo tempo poupará seu povo gloriosamente. Versos 9 a 13. 3. A tempestade. As nações sentirão a ira de Deus, mas ele cuidará do seu povo e os protegerá. Versos 14 a 17. 4. O jardim. O livro de Joel inicia com seca e fome, mas terminará com a descrição de uma terra que jorra vinho e leite. Deus perdoará graciosamente seu povo e habitará com ele. Deus dará ao seu povo um novo começo. Versos 18 até o 21. Desses temas mencionados, podemos destacar dois temas essenciais neste capítulo. A destruição dos inimigos do povo de Deus, versos 1 a 15. E a libertação do povo de Deus, versos 16 ao 21. A libertação do povo de Deus trará dois resultados evidentes. Comoção em céu e terra e conhecimento de quem é Deus. Enquanto isso, o juízo sobre as nações trará destruição total. O verso 14 identifica muitas pessoas no vale da decisão. Sobre isso aqui está uma escolha fundamental na vida. Decida ficar do lado de Deus. Se assim você fizer, sua história mudará de rumo. E seu futuro glorioso com Deus estará garantido. A profecia de Joel começa com uma tragédia, a invasão dos gafanhotos. Mas termina em triunfo com o reinado do rei dos reis, senhor dos senhores. O reino do mundo se tornou de nosso senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelo século dos séculos, diz Apocalipse 11, 15. Aleluia! Aleluia! Amigos, o juízo anunciado por Joel um dia cairá sobre a terra. O que fazer? Preparar-se. E como preparar-se? Tudo começa com uma vida de comunhão com Deus e continua com uma vida de discipulado com Ele. E assim terminamos o livro de Joel, que embora seja um livro pequeno, nos trouxe profundas reflexões. Uma delas, talvez a principal. Estejamos preparados para o dia do juízo. Lembre-se que a cada dia precisamos ouvir a voz de Deus lendo, estudando e meditando na palavra do Senhor, a Bíblia. Estes vídeos são apenas um apoio a esse exercício diário. A disciplina espiritual do estudo e meditação na palavra do Senhor. Quero bênçãos para você e sua família. Até a próxima.